Aquela festa que passou cantando naquele dia, ela seria pra ela dar o seu xaxéu, do seu anjo pra ela. Então a gente assadiu aí, se o cara já quiser apanhar aí, de fora aí, viu? Essa é a minha guerra não, aquela aqui nem a guerra. Acordi seus caras, não foi nem tarde, não sei. Daquela aboroçadinha. Ela lá. Eu vou cuidando de toda a rua, também para a gente estar fora. Do coleira, como do coleira? É o Hulk Paulichinha. Hulk Paulichinha? É. Aí foi o irmão Fernando, ele veio de São Paulo, a Bahia e Maceió. É o Paulichinha e o Dedinho. É. Bora Dedinho, canta aí. Bora Dedinho. Ajeite o dedo aí para cantar aí. Olha, falou nele. Viu lá? Buscar onde? Aquela coisa disso, olha, os caras vão para o rapim. Oxe, já tinha chutado para o meu lado. Oxe, já tinha chutado para o meu lado. Oxe, olha, ele tem fêmea não. O cara pensa que é a minha mente, tem fêmea não. Tem um pouquinho assim com ele, que bota aí no caixa. Aí ele faz. Chit, 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 chit. Chit, 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 chit. Chit, chit, chit. Este é o meu andar de bico já. Ele até assim, quando vê o outro cantando, ele chia, né? Não, guarda. Andando com ele na mão aí, mim. se eu tenho a colchão eu vou levar ele eu não quero levar fêmea não, vai ser assim você vai ser assim aquele choque lá mas ele vai ele vira as costas para o outro olha, agora eu quero pegar o outro olha, olha olha foi muito recomendado tanto o cara já tentou tomar o cara já tentou tomar o cara já tentou tomar o cara já tentou não adianta o cara botar fora não, o cara só quer trocar eu troquei o coronel troquei o Everest para nos ver fogos pô nesse papo capim no galo com a femezina e o papo capim buchinho pô aí o Camilo o que? foi o galo que está mudando aí mudando, pô e o... e ele aí eu fiquei esperando, esperando rodando e o cara está lá comendo de oito só, né dando gata rápido não é grande, né duas massas está lá na casa dele direto mas tá ali ele disse que era bom aí só rolou ele para rodar grande mas ele disse que aí ia testar em roda só porque é roda é tu me toca fome e bela foi comigo é